Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da segunda fase da FUVEST. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se aqui no canal. A função f está definida no intervalo de menos 2 a 9. Da seguinte forma, para x elemento de menos 2 a 2, a f leva x em x². E no restante do seu domínio, no gráfico, é formado por dois segmentos de reta, conforme mostra a figura. Apresente todos os intervalos do domínio da função f, nos quais ela é crescente. Esse termo deu muito problema na afa, tá? Eu vou responder da maneira que eu entendo o que é uma função crescente. A função é crescente em qualquer subintervalo dessa função, desse intervalo aqui. Em outras palavras, então, aonde a função é crescente. A gente pode escrever o seguinte. Qualquer subintervalo da função no intervalo de 0 a 9. Qualquer subintervalo de 0 a 9, a função será crescente. Se o autor perguntasse estritamente crescente, aí seria qualquer subintervalo de 0 a 2 e qualquer subintervalo de 5 a 9. Mas a pergunta foi crescente. Crescente, portanto, será qualquer subintervalo da função no intervalo de 0 a 9. Determine todos os valores de f nos pontos x igual a menos 3 meios, x igual a 7 sobre 2 e x igual a 8. Este seria o item B. Vejamos, então, o item B diz, x igual a menos 3 sobre 2. O autor quer o intervalo. Então, seria f de menos 3 sobre 2. A f de menos 3 sobre 2, se nós olharmos para o gráfico, seria aqui, ó, menos 3 sobre 2. É menos 1,5. Então, vai cair no intervalo que é x quadrado. Portanto, a f de menos 3 sobre 2 seria equivalente a menos 3 sobre 2 ao quadrado. Elevando ao quadrado, eu obterei 9 sobre 4. Então, a f de menos 3 sobre 2 é 9 sobre 4. Vejamos agora, x igual a 7 sobre 2. Então, o autor quer a f de 7 sobre 2. Vamos olhar para o gráfico. A f de 7 sobre 2, 7 dividido por 2 dá 3,5. Então, 7 dividido por 2 vai estar mais ou menos aqui. E aqui, a resposta é sempre 4. Portanto, a f de 7 sobre 2 é igual a 4. Vejamos agora. Ele pergunta também quanto vale para x igual a 8. Então, vejamos. x igual a 8. O 8 estaria mais ou menos por aqui. Perceba que a gente tem aqui uma função de reta. Uma função de reta. E a gente não sabe exatamente como é a função da reta. Mas a gente sabe que ela passa pelos pontos 5 e 4 e 9 e 6. Então, vamos lá. Ela passa pelo ponto 5 e 4 e 9 e 6. Aqui é o x e aqui é a f de x. A gente sabe que f de x, como é uma reta, é uma função do primeiro grau. Então, ela tem o seguinte formato. Ax mais b. Quando a f de x é 4, o x vale 5. Então, vai dar a vezes 5 mais b. Quando o x é 9, o y é 6. Então, 6 é igual a a vezes 9 mais b. Perceba aqui que estamos diante de um sistema. Para a gente resolver esse sistema, basta subtrair uma da outra aqui. Fica bem rápido e fácil. 6 menos 4 dá 2. 9a menos 5a dá 4a. E b menos b a gente cancela. Então, dá para passar o 4 dividindo. Portanto, 2 sobre 4 é igual a a. Dá para dividir por 2 aqui. Então, quer dizer que 1 meio é o valor de a. Esse é o valor de a. Agora, vem o valor de b. Para eu encontrar o valor de b, basta substituir em qualquer uma das equações. Vou substituir na primeira. Então, 4 é igual o a. O a eu já calculei. Vale 1 meio vezes 5 mais b. Então, 4. Eu vou passar o b para cá. Eu acho que vai ficar mais fácil. Então, 4 menos b. E aqui a gente multiplica diferentinho. Então, vai ficar 5 sobre 2. Passo o 2 multiplicando. Vai dar 8 menos 2b é igual a 5. Dá para passar o 8 para cá. Então, nós teremos menos 2b é igual a menos 3. Se menos 2b é igual a menos 3, dá para passar o menos 2 dividindo. Então, b é igual a menos 3 sobre menos 2. Então, b menos por menos dá mais. O b é igual a 3 sobre 2. Tenho o valor de a. Tenho o valor de b. Portanto, eu tenho o valor da função. Qual será a minha função, então? A f de x é igual a meio vezes x mais 3 sobre 2. Então, essa função f de x pode ser reescrita como x mais 3 dividido por 2. Então, a f de x que está aqui é x mais 3 dividido por 2. Tudo bem? A pergunta é, quando x for igual a 8? Quando x for igual a 8, então eu vou colocar nessa função. A f de 8 será igual a 8 mais 3 sobre 2. 8 mais 3 dá 11. Portanto, 11 sobre 2 será a resposta do item b. Bora para o item c? Vamos ver aqui o item c. Olha só o que ele diz no item c. Para cada valor de x de 0 a 9, considere o retângulo r de x com vértices nos pontos a, x e 0, b, 9 e 0, e c, 9 e f de x, e d, x e f de x. Escreva a expressão da área de r de x em função de x para x no intervalo de 0 a 9. Então, eu vou dar uma preparada aqui na figura para vocês. Olha lá. Figura preparada. Então, vejamos aqui. Olha só. No intervalo de 0 a 9. Então, só vale nessa parte aqui. Então, vejamos. A primeira etapa aqui, nós teremos o x aqui. Quando o x estiver aqui, nós teremos a f de x aqui. Então, e essa f de x será igual a x ao quadrado. Então, x, x ao quadrado. E depois ele fala 9 e 0, que seria esse ponto aqui. x e 0, x e f de x, depois ele fala também 9 e f de x. 9 e f de x e 9 e 0. Então, vai formar esse retângulo aqui. Esse retângulo, tá? O autor quer saber qual seria a área desse retângulo. Então, no intervalo de 0 a 2, no intervalo de 0 a 2, vamos lá, vamos responder aqui. E tem c. A área, vamos lá, a área de r de x vai ser igual. Vai ser igual a x quadrado. Então, x quadrado, que é a altura. Essa altura é x quadrado. E a base é 9 menos x. Portanto, será 9 menos x, vezes x quadrado. 9 menos x, vezes x quadrado. Se o x, se o x é elemento de 0 até o 2. Do 0 até o 2, essa será a função. Ok? Vamos preparar a figura aqui para o próximo intervalo. No próximo intervalo, então, nós teremos de 2 até 5. De 2 até 5. O x estaria aqui. Então, os pontos seriam x e 0. x e f de x. f de x, no caso, é 4. Depois, 9 f de x, que estaria aqui. 9 f de x. Seria esse ponto aqui. E depois, o 9 e 0. Então, para esse retângulo aqui, definido nesses pontos, nós teremos a altura é 4 e a base é 9 menos x. Portanto, a área seria a base vezes a altura. Então, 9 menos x vezes 4. Só no intervalo de 2 a 5. Então, seria 9 menos x, que é a base, vezes 4. Se x for elemento do intervalo de 2 até 5. Finalmente, no último intervalo, nós teremos o x aqui. Ou seja, o x, x e 0. E aqui vai ser a f de x. Lembrando que a f de x, nesse intervalo, é igual a x mais 3 sobre 2. Portanto, aqui vai ficar x mais 3 sobre 2. Depois, o outro ponto, depois, e depois esse outro ponto aqui. Portanto, será esse intervalo aqui. Nesse intervalo. Então, nesse intervalo, nós teremos a base, que é 9 menos x, e a altura, que é x mais 3 sobre 2. Portanto, essa área será a base vezes a altura, 9 menos x, vezes x mais 3 sobre 2, no intervalo de 5 a 9. Então, nós teremos 9 menos x, vezes x mais 3 sobre 2, se x for elemento do intervalo de 5 a 9. Então, esta seria a área de R de x.